Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? RafaXMilk aqui. No vídeo de hoje vou analisar mais uma conta do mais novo membro de categoria 2. Se você quer ter sua conta analisada também, é só virar membro do canal de categoria 2 ou superior, que eu faço um vídeo dedicado à sua conta onde eu analiso, eu dou uma de coach aí, dou dicas aí de como você pode melhorar sua conta, personagens para investir, personagens para não investir, tá? Eu dou um insight aí, então eu já peço, deixa o like, inscreve no canal para mais conteúdo, beleza? E muito obrigado aí também a todos os membros aí que apoiam financeiramente o canal do Rafão, beleza? Bem, vamos começar aqui pelas cartas, porque eu vou analisar aí cartas, vou analisar personagens, vou analisar CTPs aí, enfim, espero poder ajudar aí um pouquinho com o meu conhecimento aí no jogo, vamos lá aqui, já consigo ver que você tem um bom deck, hein? Parabéns, é um bom deck premium aqui, é praticamente as mesmas cartas que eu tenho, só muda a ordem aqui, né? Vamos lá, você fez certinho aqui, é isso aí mano, tudo coloridinho, ó, legal, hein? Tá com um bom nível aqui também, só aqui que tá 3, vamos começar aqui da esquerda para a direita, vamos ver o que pode estar melhorando aqui, né? Ó, ataque básico, total azul aqui, então você já é bem, é ciente aí, né? De fabricação de carta, de usar carta mítica aí para roletar status, então você já manja bastante, né? Olha, legal, hein? Dois ataques aqui, HP máximo, nível 6, ó, louco, parabéns, hein, mano? Aqui então é só roletar essas estrelas vermelhas aqui, né? Não tem muito que eu posso fazer nessa carta não, essa carta tá ótima, mano, parabéns, vamos ver aqui, os dois ataques também, rank 5, boa, legal, dá dó aí essas estrelas azuis, né, mano? Tudo azulzinho aqui, mas tudo resistência, dói a alma, né? O jeito, amigo, eu já posso falar para você aqui, o jeito é você, se você quiser pegar uma carta semelhante a essa, né, se você conseguir uma duplicada dessa aí, trabalhando nela no inventário, eu não sei se vale a pena arriscar aqui, perder a perfuração roletando aqui não, hein? Complicado, hein, mano? Você chegou num ponto aqui difícil, né? Tenta trabalhar nessa carta aqui ou numa parecida com essa dentro do inventário, tá? Porque aqui tá bom, mano, ó, parabéns também nessa carta aqui, vamos ver aqui essa, ó, três vermelhas ali, última, né? E com três status não tão importante assim, então dá para você tentar roletar essa, né? Boa sorte para você aí com carta premium, se fosse você, eu ainda continuava focando em carta premium porque perfuração faz muito diferença, mano, escala muito bem aí com ataque, tá? Se dois perfuração faz diferença, por exemplo, aqui cinco, né, que vai ser três a mais aqui, vai fazer bastante, mano, e com muita sorte aí, né, pesando bastante para o dinossauro amarelo aí, você vai conseguir ataque total aqui, ou pelo menos um ataque azul aqui no final, né? A última estrela aqui é o que importa. Também aqui tá bem roletado aqui, né? Ataque físico, dano crítico, essa daqui daria para dar uma atenção, né, porque tá rank 5, mas tá só com ataque, né? Se tivesse rank 7 aí com ataque só, poderia deixar, tá? Mas dá para ainda ir juntando umas místicas roletando essa daqui. Ó, gente, essas... e também aí para o Afonso, né, para o Rodrigo, Rodrigo Afonso, né? E ó, Rodrigo, sua conta já tá muito boa. Chega um momento aí, aqui, né, em que tipo, a gente acaba tendo que pegar detalhes mínimos para estar falando aqui, né? Mas essa é a intenção do vídeo, tá? É olhar a conta aí e tentar dar dicas do que melhorar, né? Parece tipo coisa que eu tô implicando, né? Mas dá para melhorar assim essa carta, tá bom? Espero aí que você entenda bem. E o pessoal que assiste esses vídeos também, absorvam as dicas aí, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, eu vou ajudar também. Olha aqui, essa daqui tá boa. Tem um monte de resistência ali, mas tá bom, né? O ataque físico, HP máximo, velocidade de movimento. É. O ideal dessa carta aqui é o proc, né? Mas o HP máximo ali tá bom, né, mano? O físico também, ataque físico. Essa carta, mano, você tá num ponto aí que tá difícil de mexer nas cartas, hein? Deixa eu ver todas as cartas de forma geral, depois eu sinto dar um parecer, é, um parecer geral, né? Resistência frio ali no final. Essa carta aqui dá para melhorar, né? Eu consegui os dois ataques ali, nível 3, mano. Ó, 3 eu já acho baixo, mano. Tem que ser 4 ou superior, mano. 3 já é muito baixinho, já, mano. Tenta roletar essa carta aqui também. Eu sei que os dois ataques aqui tá legal, né? Dando crítico, mas aproveitar o fato que aqui também não tá ataque, né? Tá estrela azul, mas roleta, tá? Mesmo você pegando carta mítica extra, mesmo aqui tá no azul, a última estrela, você tenta roletar também, tá? Tenta pegar um ataque aqui, mano. Senão, é, não vale a pena a fabricação. Fabricação, por mais que a perfuração seja interessante, tem que ter um ataque extra aqui, seja físico, ou energia, ou total, tá bom? Dá uma atenção aqui. Ó, agora, o que eu, o que eu faria aqui primeiro, né? Eu acho que essa sua carta do Miranha aqui tá quase ficando perfeita, mano. Tá quase, falta pouco. A próxima carta mítica aí que você pegar, é, Premium, né? Eu tentaria roletar essa aqui do Miranha, tá? Aquelas três estrelas vermelhas ali, deixar azul. Você vai ter uma carta aí que você não vai trocar aí, ó, por milênios e milênios, né? Essa carta aqui tá assim, tá difícil de mexer nessa carta, hein, mano? Tá difícil mesmo. Eu, eu, eu não mexeria nela por causa que tá tudo azulzinho. Nem nessa daqui, nem nessa daqui da Luna, tá? Eu não mexeria. Eu não mexeria em nada nessas cartas aqui, por enquanto não. Tenta pegar ou uma ou outra aqui, né, no inventário. Trabalha nela, depois equipa por cima aqui, porque eu não mexeria nessas cartas. É 5, mais 5, 10% de perfuração já tem aqui, entendeu? Eu não mexeria aqui agora não, mano. Beleza? Com essa daqui dá pra mexer, tá? As três últimas estrelas ali, tá bom? E as próximas míticas que você pegar, tenta roletar essa carta aqui dos Guardiões, tá? E também tenta transformar aqui em todas as estrelinhas azuis, tá? Depois de tentar todas as azuis aqui, eu ia pra essa daqui, tá? E ao mesmo tempo que tenta roletar a mítica aí, né? Pega aí umas 50 cartas míticas, 100 cartas míticas. E tenta roletar aqui um nível alto aí acima de 4 estrelas, tá bom? Eu faria isso. Vai fazer bastante diferença, ó. Você já tem 10, né? Aqui tá, aqui vai pra 12, no caso aqui iria pra 15%. Depois aqui iria pra... Iria pra 20, né? 20, 22. Dá pra você pegar aí bastante perfuração com uma boa sorte aí, beleza? Eu desejo toda a sorte do mundo aí pra você conseguir bons resultados, beleza? Bem, vamos olhar aqui os personagens, né? Ó, você tem um T4, hein? Parabéns, hein? Boa conta, hein, mano? Gostei de ver, hein? Ó, Hulk Furiosa. É isso aí, ó. Umas bençãozinhas, né? Tá faltando aqui uns Uru de ataque, né, mano? Vale a pena, sim, investir em ataque aqui no Homem de Ferro. Ainda mais ele tá no T4, tá? Troca uma ou outra aqui, ó. Uru por ataque total, tá? Aqui, ó, aqui tem só um só. Por mais que você não dê bênção no personagem, foca aí nos ataques, tá? Nos seus, pelo menos, os principais causadores de dano, tá? Que é o Homem de Ferro, é o Hulk, é o Thor. Eles têm que ter Uru de ataque, não tem jeito. E o bom artefato aqui, legal, gostei. CTP da fúria aqui, roletado no máximo também. É, ó, habilidade aqui, o Dr. Estranho, tem que, pra quem tem T4 e não sabe que personagem pegar, o ideal é que coloque aí o mesmo personagem com o mesmo instinto aí, né? Com instintos aí alinhados, né? Na hora de selecionar personagem, dá pra você filtrar pelos instintos, né? Então, fica facinho, né? Tempestade nível 80. Sinceramente aí, é, eu upei a minha porque eu precisei testar, né? Mas ela não é uma boa personagem. Mas, pelo visto, você deve gostar dela, né? Bem que tá, tá bem fraquinha, né? Parece que roubaram, roubaram o Zuru dela, mano. É, ó, Hulk Furioso também, legal. Vamos ver aqui o Hulk Zera, de fúria. Legal, então você tem um Hulk aí voltado pra Bax, né? Se eu fosse você, tá? Eu e eu viesse um regeneração pra mim aí, sobrando. Eu tirava esse Furi e dava regeneração pra ele, porque daria pra aproveitar ele um pouquinho no PVP, tá? Deixa eu ver quanto de HP você tem, ó. Você tem bastante HP. Daria pra aproveitar ele, né? E o negócio aqui que eu não tinha reparado. Eu não sei ignorar a defesa, tá baixo, hein, mano? Eu não tinha reparado ali, hein? Eu sei ignorar a defesa, tá muito baixo, mano. Faz diferença, hein? Faz muita diferença ignorar a defesa, mano. É, meu filho. Deixa eu ver aqui. O que você poderia fazer aqui? É, se eu ignorar a defesa, tá muito baixo, mano. Talvez aqui a situação melhore. Com uma carta da raposa, né? Se você tiver... Ó, aqui... É, e as três estrelas, né? E é bem na terceira estrela que vem... É, ignorar a defesa, né? E todas as suas já estão tudo azul, mano. Tem que dar uma atenção aí pra ignorar a defesa. Faz muita diferença, mano. O que poderia te salvar aqui é a carta da raposa, né? Se você tiver a carta da raposa, talvez trabalhe ela dentro do inventário. Aí você pode substituir por essa daqui, entendeu? Eu acho que vai fazer uma boa diferença pra você aí. Aí você trabalha nela dentro do inventário. Coloca por cima dessa. E com sorte também você vai conseguir roletar aí. Ignorar a defesa. Faz diferença, hein, mano? Não adianta ter 20% de perfuração, 25% e o seu ignorar a defesa ficar, tipo, longe do amarelo, né? Ele tem que estar ali... Quando você olha os fatos do personagem, tem que estar 50%, tá? Dá pra você trocar aí um pouquinho desse HP máximo por um ignorar a defesa, hein, mano? Eu faria isso, hein? É, mano. Dá uma atenção aí, tá? Pra ignorar a defesa, beleza? Fez a cartinha da raposa ali, né? Ou talvez até alguma outra carta premium aí também, né? Se bem que não tem muitas que aumentar e ignorar a defesa ali. É, e a do Miranha tá nível 6, né? Deixa eu ver aqui. E a do Miranha tá nível 6. É, meu fio. É precisável, pelo menos, uns 10 a mais aqui, ó. Porque tá quanto? Pelo menos 25, mano. No mínimo que pode ter aqui, porque pra render bastante aí, tá? Dá uma atenção nisso. Se eu não me engano, tem coleção de carta também que aumenta a ignorar a defesa. Deixa eu ver aqui. Eu não vi ali. Eu sei que tem, não tem? Defesa básica, recuperação, velocidade. Aqui, se eu não tem a coleção da Gwenpool... Pode ajudar, hein, mano? A coleçãozinha da Gwenpool aqui, ó. Se eu não tenho, ó. Já iria pra 18. Aí, você pegando aí, mais 10, né? Iria pra 28. Já estaria bem legal aí, entendeu? Então, dá uma atenção aí nos eventos. Tem que correr atrás de carta, mano. Por mais que aqui ali dá o deck full, ainda precisa correr atrás de carta, beleza? Não pega CTP, não pega Mega T2, não. Tá bom? Desculpa fazer esse ping-pong aí de carta. Eu comecei a falar dos personagens, voltei pras cartas. Mas é que eu lembrei só agora, tá? É, vamos ver aqui. O Thor. Legal. Legal, ó. Boa. Pelo visto, você pretende colocar ele T4? Se a resposta for sim, dá pra você dar esse Fury aqui pra ele, tá? Porque o T4 do Thor, ele aumenta além do... Ele aumenta muito, assim. Ele passa do limite de dano elemental. Então, um CTP que aumenta dano elemental acaba ficando redundante. Tá bom? O Fury rende bem mais no Thor se você upa ele pro T4, tá? Tô falando isso porque, pelo visto aqui, você gosta dele, né? A ponto de dar umas bênçãos de Odin, ó. E dar um brilhante. Quer dizer, um poderoso, né? Talvez, vale a pena aí você trocar esse... Esse CTP aqui dele, tá? Ó, Viúva. Legal. Você tem bastante personagem bem upado aqui. Ó, Suu Knu tá no jeito aqui, né? Boa. Sentry também. Ó, legal. Ó, um destruição poderoso. É difícil jogar ele no PvE, mas ele é bom o Doom, mano. Com um destruição poderoso, hein? Ó, o Thanos aqui. Ixi, esse Thanos tá com um obelisco fraquinho demais, meu fio. A vanda de energia. Ih! A vanda de energia. Aí, os entusiastas da Baxpira, né? Dá pra você... Eu acho que vai render mais aqui... Esse destruição poderoso nela, tá? E no Thor aqui, um Fúria. Beleza? Essa é a minha opinião aí, tá? Nossa surfistão tá pronta aqui, né? Pro PvP. Legal. Eu acho que essa destruição aqui no Thanos seria melhor, né? Mas... É muito caro, né? Doutorzão de Fúria. Legal também. É o olho do gavião. Aqui não é o ideal, né? Mas pelo menos aumenta ataque aqui. Tá bom. Vou deixar passar essa. A Giannista. Brilhante da Ganância. Então você curte uma ruiva, né? Então... É isso aí, mano. Uma hora ela vai ganhar o uniforme aí. Não tira isso daqui dela não, tá? Eu deixaria nela aí, não? O CTP da Ganância, ele não tem muitas opções. A Giannista é uma das poucas opções que vai ele render, né? Então dá pra deixar nele mesmo. Esse tem também um bom equilíbrio de personagens aqui também. Né? Então você entende da... Da importância do Percepção. Legal. Ó, pra Bax aqui. É se eu usar pra Bax. Esse Capitão América, ele já tá meio cansado. Deixa eu ver aqui o seu... A Valeiro da Lua. Pega o traje novo, mano. O traje novo, ele é mil vezes melhor jogar que esse traje aqui. Ele no papel parece que o traje novo é um nerf, né? Mas não é não. O traje novo, ele é realmente melhor. E dá pra deixar ele de energia mesmo. Sem problema não. Você pode, por exemplo... Se você quiser, tá? Tirar essa energia aqui da Wanda e reforjar o do Cavaleiro da Lua. Se você curte o PVE. Tá bom? Pra Viar Cansado. Legal aqui a Vampira. Eu queria muito que ela ganhasse um T4. Ó, filho. Não precisa comprar o traje novo dela não, tá? Eu, sinceramente, não gostei muito não. Seja o PVE pro T3, dá pra usar ela muito bem aí, tá? O buff dela. Ela vai servir o papel de liderança muito bem aí. Beleza? Né? Esses PROC de 120 aqui tá doendo minha vista, né? Mas melhor que nada, né? Melhor que nada, né? Uma energia no... No Gaviion, né? No Capitão América, São Wilson. Homem-Pássaro. Demolidor. Ele é bom no PVP, né, mano? Interessante, né? Ó. Eu vi aí... Um destruição boiano. Eu não lembro onde que foi. Onde que eu vi a destruição boiano aqui? Foi aqui na Deadpool, né? Eu duvido que você deva usar ela, né, mano? Tira esse destruição dela. Dá aqui pro Miranha. Tá? Eu vi que você tem um outro destruição boiano aqui também. Acho que no Demolidor, né? Dá pra você mandar uma destruição pro Homem-Aranha, hein? Homem-Aranha faz diferença. O Mercúrio também. Se traje é muito antigo. Quando vem o evento aí de remover esse TP, dá uma atenção aí para os personagens que você não usa mais, tá? Eu tenho certeza que deve... Tipo assim, deve fazer muito tempo que você usou Mercúrio. A não ser que você jogue aí Conquista da Aliança, né? A Luna de Fúria, legal. Boa, Raposinha. Legal também. Wongzera pra bufar. Caramba! Eita, Wong! O Wong? Esse é o Wong depois de namorar a Madison, né? A referência é a série da Shihouk, tá? Não assista aquela série, por favor. Enfim... Legal aqui, mano. Seu Wong tunado. Seu Wong tá... Você já tá rankeando o seu Wong? Qual é o seu nome aqui no jogo mesmo? É... Rodrigo, né? Seu Wong, ele deve estar em uma boa posição, hein, mano? No rank do jogo, né? Deixa eu ver aqui. Ele tá sem... Ele tá sem Benson. Tá com umas Benson, ó. Depois eu vou olhar no rank ali, se eu ver o seu nome, mano. Desceu o Wong aqui, hein? É a Tora. Legal, boa. Ótimo, ótimo, ótimo. Tá um bom proc aqui. 200 polenos, né? Tá bom aqui. Motoka. Legal. Ó, o Mephisto. Você segura um pouco o material aí, espera lançar o Gore, tá? Pra você começar a upar personagem muito caro. Então dá pra deixar ele paradinho um pouco, tá? A Dragoa Azul, legal. Então você curte o Mawaifu também, né? Legal, ó. Não tá com julgamento, mas também não julgo você por isso, né? Minha super gigante. Por mais que ela seja extremamente boa, minha não tá muito upada também, não. O HB Hook Buster. É literalmente liderança, né? Só serve de liderança, né? Eu não vi se você tem uma máquina de combate. E você não tem, então... Você só usa ele, né? E usa outro suporte aí pro Homem de Ferro, né? Beleza, sem problema. Legal. A Sifre aí com... Com o Ovo Traje, ótimo. Tá faltando aqui uns combates femininos pra você, né? Boilhado, né? Você tem, né? Você tem ela aqui, né? Seria legal um Fúria nela, mano. Talvez um Fúria aqui na... Deixa eu ver. É um Fúria nela aí. Você tem a Valkyria. Tem só a Valkyria. Tá faltando aí uns dias de Bax pro C. Faz diferença, hein, mano? Seu Boilhada aí, combate feminino. Dá pra usar em dois dias aí, tá? Vale a pena, mano. Dá às vezes pegar um Fúria aí que não tá usando. Com o Fúria em personagem antigo, tá? Ficar de olho nos eventos, tá? De remoção de CTP, beleza? A Cersei. A Cersei é muito boa. Você não tem o artefato dela, mano? Que pena. Ela é tão boa com o artefato. Vou usar aí no PVP. Ó, o Wave. Pega o uniforme dela, mano. Vale a pena. A sua já tá transcendida. Já vale a pena pegar o uniforme. Bom que você... Se bem que vai lançar a atualização do Pantera Negra, né? Mas eu duvido que vai lançar um uniforme novo pra ela. Eu acho que não lança não, mas... Pegando um traje aí, ela já vai se transformar num suporte e numa liderança já. Entendeu? E já vai ficar prontinha para o Neymor, tá? O Neymor vai ganhar traje, hein? Se prepara também. É, se os mutantes não tá muito upado, é isso aí. Não tem por que se matar upando o mutante. A sua máquina de combate tá aqui, né? É, se não tem muitos, muitos mutantes não, né? Se eu fosse você, eu dava um tempo aí nos mutantes. Juntar bastante carta mítica aí. Pena, tá? Vai aqui, ó. Fabricação. Melhorar item. Vai fazendo isso daqui, tá? Pegando umas cartinhas aí. Mítica roletando as cartas que você tem lá, beleza? Legal aqui também, Electro, ó. Legal. Só que eu acho que ele é melhor de julgamento, hein, mano? Julgamento ou Fúria, hein? Pra usar na BE. Acho que esse Destruição nele aqui, você tá perdendo um... Tá perdendo um bom CTP, mano. Eu poderia dar isso daqui pra Tora. Você tem a Tora aqui? Vem que a sua já tá upada, né? Acho que aquele CTP ali foi, por exemplo, eu poderia render bem aqui na Viúva, hein? A Viúva tá boa, mano. A Viúva rende de Proc, hein? Poderia dar pra ela aqui aquele CTP, entendeu? Acho que ele tá perdido ali, mano. Beleza? Dá uma atenção aí nos CTPs em personagens que você não usa mais, mano. Tá? Esse seu Loki tá aqui, tá sem traje. Eu não sei se ainda tá na moda ainda falar pro pessoal build-off-lock, né? Tá na moda ainda, né? Mas ele é um bom personagem, tá? Pega o traje novo dele aí. Ele vai render em bons dias de Bax. Dias aí que você vai poder substituir. Deixa eu ver. Quem é que poderia substituir ele aqui pra você? É... Universal, vilão. Você tem poucos, né? Tem aqui o Thanos, né? Mas até se o Thanos não tá buildado, aí você usa o Dr. Doom, né? É. É, pode fazer isso, né? Mas o Loki... Ele fecha a Bax, o seu? Não deve fechar, né, mano? Mas geralmente Proc, assim, é meio difícil. Só poucos personagens são os que utilizam bem Proc. Na Bax. E o Loki é um deles, tá? Um destruição, o outro aí. Dando sopa, você pode ajudar pra ele. E colocar aí... É... O traje novo aí. Aí você só pega o traje da... Só pega o traje da VT, tá? Não precisa nem pegar o presidente, não. Porque o presidente é mais pra PVE. E pra PVE você já tá bem equipado, já. O PVE que eu falo é chefe venda, tá? Nossa, tem a nova. Traje nova, merecia um traje, né? Tá bem cansadinho ele. Legal. Ó, ela é uma boa liderança e suporte. E mesmo sem um uniforme novo. Tem que eu colocar ela no T3, mano. Quando você pegar ela, tiver uns livros sobrando aí. Tá? Ó, a Shuri. Acho que nem precisa comprar o traje novo dela, mano. Acho que ela vai ganhar um traje novo aí no final de ano, né? É isso aí. Deixa esses mutantes aqui. No UPA, não. Não gasta material neles agora, não. É a carta mítica, tá? Deixa eles aí mesmo. Resgate. Acho que você tá na mesma situação que eu. Falta aí uns Mega T2, né, mano? Eu tô com um monte de personagem premium. Seis estrelas, mas falta Mega T2 aí, né? Mas ainda não é tempo. Devo ficar gastando Mega T2. Ainda preciso de carta. Eu tenho que melhorar minhas cartas ainda. Bem? É isso aí que eu posso dar de dica aí. O Rodrigo Afonso aí. Vamos ver aqui se tá o seu ONG ali, mano. Se não tiver, me perdoa. Mas eu fiquei com a impressão que ele tava lá, mano. Deixa eu ver. É Rodrigo Afonso. Será que tá aqui, mano? O Oscar aqui fica trocando toda hora, né? Olha, ele fica atualizando a página. Difícil de achar alguém aqui, né? Mas eu fiquei intrigado ali com o seu ONG, hein, mano? Artefatão ali. Seis estrelas. Bem? Obrigado aí por ter assistido o vídeo até o final. Deixa o like no vídeo. Se inscreva aí. Comentem aí o que vocês acharam aí desse análise. Se tornem membro aí de nível 2 ou superior. Pra fazer o vídeo análise também assim da sua conta. Vê aí se eu consigo pelo menos ajudar um pouquinho aí. Você a progredir no game. Enquanto você me ajuda aí com o membro. O canal crescendo. A comunidade crescendo. Eu amo tanto, beleza? Muito obrigado por tudo e até mais.